Caio, você que é um cara muito assediado, você é uma pessoa encantadora, as pessoas adoram ouvir você falar, todo mundo que está aqui vendo fala isso, e como é que você distingue a pessoa singularista, vamos dizer assim, de uma pessoa que te admira de verdade? As pessoas que... Qual a diferença, como é que você detecta isso? Uma pessoa que... Não por palavras, palavras vão ficando muito pequenas, para mim pelo menos elas o são, eu lido mais com energias do que com palavras, muito mais com posturas, com atitudes, com tempos, com o tempo, a cadência, a atitude, olhares, brilho, penetração, clareza, expressão. Prudência. Eu vou avaliando o que é que custa para aquela pessoa cada coisa que ela diz e faz. Porque há pessoas para as quais já fica claro que tudo está em liquidação. 90% das pessoas que você encontra pela vida estão em liquidação, estão tão carentes, estão tão sem liquidez existencial, espiritual e psicológica, que todo mundo está na queima, está em liquidação. O estoque está para ser queimado. Aí, meu amigo, tudo é maravilhoso e não vale nada, não custa nada. Queima de estoque. Queima de estoque existencial e psicológico. 90% da humanidade está nessa situação. O cara casa com uma mulher que está fazendo queima de estoque, casa com um homem que já cansou e está fazendo queima de estoque. Todo mundo cai. Caio, isso é muito importante, isso é muito legal. Muito sério, cara. Isso é muito legal. Muito sério. Então, eu não me impressiono com pessoas... Cuidado com a queima de estoque. Estão com queima de estoque. Porque são as mesmas que dizem, pastor, Caio, ouvi você, minha vida mudou. Se elas encontrarem o Valdemiro, elas vão dizer a mesma coisa. Se encontrarem os filhos, elas dizem a mesma coisa. Porque está todo mundo em liquidação. Eu já vi uma pessoa nessa linha aí. A gente ouve, ouve o Valdemiro e não distingue as coisas. É, não distingue. Então, eu conheço. Coloca no mesmo... Conheço. Na mesma mesa. E são pessoas, parece que impenetráveis, impermeáveis. Verdade. Porque são pessoas que decidiram que terão vida só da cara para fora. Nada da cara para dentro. Aí, é da cara para dentro que você faz distinções de energias. Quem vive só da cara para fora, só ouve palavras, escuta frases, vê coisas, mas não detecta corpos e materiais feitos de atitude, de comportamento, de energias de ser que são passadas o tempo todo. Então, é assim que eu sinto. Eu não preciso de ficar muito tempo de muita conversa. Tem coisas que de longe eu já sei que não vai dar. As frases são as mesmas. Já sei que não vai dar. Às vezes eu vejo certa atitude de andar, modo de ficar procurando as coisas. Não sei o que, assim eu já olho de longe, até a aflição do olhar, do sujeito, tá ali, aquela coisa. Digo, meu Deus, não vai dar. Não vai dar. Ele vai ter que se curar de longe, ouvindo a palavra. Se eu quiser aproveitá-la que quer de mim, vai ter que ser depois, porque hoje não tem condição. Não vai dar. Simplesmente simples assim. VNV TV. O canal é você. VNV TV.